E aí pessoal, aqui uma dica para acertar o relógio de horas analógico da Mercedes E320 Se o pessoal tem dificuldade aí, primeiramente se liga a chave Vai até o computador de bordo dele Onde vai acertar a hora no computador Deixa eu só achar aqui Ali a data está ok Escolhe o horário Agora está 1h30, 13h31 O horário agora é 4h35 Acertou o relógio? Só apertar o botão do reset aqui uma vez Dá um toque só Ele vai voltar sozinho Para o meio dia ali Após voltar sozinho Ele vai automaticamente para o horário que você setou no computador de bordo Vamos esperar até ele chegar no horário Pronto, isso aí Acertado o relógio de horas da Mercedes E320 Então, eu vou deixar o outro lado aqui Agora está aí E aí Então, eu vou deixar o outro lado aqui E aí E aí